A gente chegou no vídeo número 100. Sabe o que isso significa? Que são 100 maneiras de você aprender sobre a Antártica e de você descobrir vários animais que vivem no Oceano Austral. Porque a Antártica não é só gelo e frio. Lá vivem os pinguins, as focas, as baleias, o crio e muitos outros invertebrados. A Antártica é super importante para as nossas vidas. Ela é o coração da Terra. Pois lá são formadas as correntes que ajudam a refrigerar o planeta. Quando você conhece a Antártica e todas as maravilhas que existem lá, você se apaixona e quer preservar cada pedacinho. Você aprende também que precisa ter uma vida sustentável, porque o que a gente faz aqui afeta até a Antártica. Esse mês faz dois anos que nasci e que tenho trazido muita informação, curiosidade e notícias científicas para você. E por isso, a gente quer agradecer pelas quase 10 mil pessoas que fazem parte da comunidade Gelo na Bagagem no YouTube, no Instagram e no Facebook. E eu te convido para ser embaixador da Antártica. Para isso, você pode compartilhar os vídeos e ensinar para todo mundo o que você já sabe sobre esse continente maravilhoso. Então, vem com a gente fazer parte e viajar com o Gelo na Bagagem. Tchau, tchau.